Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma receitinha aqui para o canal e para vocês também. Aqui eu tenho 300 gramas da minha base, ó, que eu cortei ela bem miudinha aqui e vou colocar aqui, nós vamos fazer essa bonitinha de açaí, ó, e vou colocar aqui, ó, uma, duas e três colheres de suco de polpa de açaí, tá? Que eu vou levar ali no meu fogo para ir derretendo isso aqui. E já, já vou contar com vocês. Até já. Voltei aqui, meus amores, com o meu sabonetinho aqui, totalmente dissolvido. Está limpadinho aqui. Eu comprei, gente, um, esse daqui, olha, tá vendo? É, polpa de açaí. Esse suco aqui que eu tô usando aqui. Ele é bem escurão assim, olha, tá vendo? E eu coloquei três colheres aqui, né? Tanto é que eu não vou nem colocar corante aqui. Eu vou deixar ele da cor natural dele. Vamos colocar aqui um óleo, né? Só vamos hidratar essa base aqui. Ó, eu vou colocar uma colher de óleo, semente de uva aqui. Desculpa, pessoal. Eu vou colocar sabonete caseiro, sabonete líquido caseiro. Vou colocar a medida de colheres hoje. Vou colocar duas colheres, cheiroso, sabonete aqui, duas colheres bem cheias. Porque essa base minha aqui, ela é super hidratada, né? Então, não precisa a gente colocar tanta coisa aqui. Ouvinho de álcool aqui. Ah, olha aqui, eu ia colocar esse sabonete de açaí no meio aqui, mas não vou colocar. Eu vou deixar pra mim fazer um cremoso com o sabonete de açaí. Esse daqui é só a base mesmo, né? O suco. De boa que eu sou. Vou colocar aqui uns 50 ml só do álcool, né? Que é pra ele ficar glicerinado. 50 ml do álcool. Deixa eu dar uma raspadinha aqui. A gente tá querendo nem que endureceu o negócio aqui. Deixa eu pegar uma essência ali pra gente colocar. Usar uma essência aqui, ó. Essência do açaí. Essa bonitinha, bem cheirosa. Muito cheirosa essa essência aqui. 15 ml da essência. Deixa eu pegar nossas coluninhas aqui, já. Deixa eu pegar nossas coluninhas aqui, já. Tinha gente usando minha forminha aqui, fazendo sabonetinho, olha aqui. Alguém fez um sabonete aqui. Bem bonitinho. Não fui eu? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar... Deixa eu puxar mais pra cá. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu baixar um pouquinho a nossa camerazinha aqui, gente. Aí, isso. Ficou melhor, né? Eu vou colocar só um corantezinho na forminha pra dar um contrastezinho. Não sei se tá bonitinho aqui. Só nessa daqui. Pra ele não ficar tão... Vou colocar nessa aqui um pouquinho também. Não, nessa eu não vou colocar. Só naquelas ali. O cheiro tá muito bom. Deixa eu usar essa forminha aqui, ó. Eu adoro essa forminha aqui, gente. Eu acho tão bonitinha. Vou colocar um nessa daqui, ó. Uma nessa daqui. Ó. É isso, então, gente. Enxugando esse sabonetinho aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Mas deu tão pouquinho, um... Quatro sabonetinhos, mas tá bom. Enxugando eu venho aqui pra vocês verem o resultado. Até mais, meus amores. Olá, meus amores. Voltei aqui, né? Com o nosso sabonetinho totalmente firminho. Pra tirar aqui das forminhas junto com vocês. Olha aqui como que ficou esse aqui, ó. Ó, bem pequenininho. Nossa sabonetinho de açaí. Açaí, olha. Olha que coisa linda que ficou. Tá vendo? Ficou a cor natural do... Daquela polpa lá de açaí, né? Muito cheiroso também. Olha esse daqui, ó. Que eu coloquei um pouquinho de corante branco na forminha, olha. Gostei. Ficou bem bonitinho. Vamos ver esse aqui. Olha. Olha que lindinho que ficou isso aqui. Da noite pro dia, né? Perfeito. Deixa eu até dar uma pesadinha nesse sabonetinho aqui, olha. Essa rosa aqui é um sabonete ótimo pra banho, né? Ó, ele pesa 106 gramas, né? Este aqui. Vamos ver. Esse aqui. Também é um sabonete bom pra banho, né? 103 gramas. Esse aqui, ele é um sabonetinho de 80 gramas, ó. Esse daqui eu não vou pesar, porque esse daqui deu um mini sabonete. Tá bom, meus amores? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa receitinha, vocês viram? Bem simples de fazer. Quem não tem a base, pode usar, ó. Uma barra de sabão glicerinado da IP ou outra marca, né? E é só colocar o suco, um suco nele. Ele vai ficar um sabonete perfeito. Hidrata bem, hidratadinho, né? Ó, o sabão, coloca óleos. Sai o sabonete perfeito. É isso. Um abraço a todos, né? Fiquem todos com Deus. Uma ótima quarta-feira pra todos. Abençoada, né? E até a próxima receitinha. Tá bom, meus amores? Beijos. Tchau.